E aí, feras! Mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês viram aí no título, a tag Eu Sou da CCD. Vou responder algumas perguntas. Eu vi esse vídeo no canal da Caroline Cegnelli. Já tem collab aqui no canal com ela. Então, acho que vocês já devem conhecer também algumas ferinhas. E eu peguei o celular do Rick aqui, porque eu tô pegando do canal dela as perguntinhas, ó. Aqui, ó, o canal dela. Tá vendo? A Carol Cegnelli é essa aqui, gente. Eita. Propaganda, vamos lá. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço? Essa aqui é a Caroline Cegnelli. Aí, as perguntinhas da tag, tá aqui na descrição do vídeo dela. Então, eu vou pegar. E eu vou deixar também o canal dela na descrição do vídeo pra vocês. Quem quiser conhecer. É uma de pessoas. Ela também é da congregação, tá? É óbvio, né? Ela respondeu as perguntas, enfim. Vamos lá, gente. Eu vou responder essas perguntas. E pra quem não sabe, vai fazer um ano em maio. Março. Que eu sou esposa de cooperador de jovem. O Rick foi levantado pra cooperador de jovem. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, tá bom? Vamos lá pra primeira pergunta da tag, eu sou da CCB. Como conheceu a CCB? Eu nasci no lar cristão, né? Desde quando eu nasci, meus pais eram da congregação. Então, eu nasci no lar cristão. Desde que eu me lembro, eu sou da congregação. Segunda pergunta. Tem algum parente que é da CCB? Acho que quase todo mundo, gente. É raro os que não são. Tipo assim, são filhos de crente, só não são batizados ainda, mas conhecem a graça, entendeu? Pra quem não sabe, eu tenho seis irmãos contando comigo, que somos em sete. A mais velha tem 40 anos. Daí tem o de 39, que é o Juliano. Tem o de 38, que é o Alexandre. Aí veio eu e Nayar, que somos gêmeas. Vão fazer 21 agora em fevereiro. De 12 de fevereiro, fazemos 21 anos. E daí vem o Rafael com 19 e o Felipe com 15, que vai fazer 16. E o Rafael vai fazer 20. Enfim. É quase uma diferença cada um. Só deu o intervalo do Alexandre pra mim e pra Nayar. Todos nós, todos os nossos irmãos, somos conhecidos da graça, batizados. Mentira. O Rafael e o Felipe não são batizados, que somos os mais novos da família. Mas conhecem a graça, entendeu? Mas Deus vai fazer uma obra, se Deus quiser, amém. E é isso, a maioria das minhas famílias são batizados todos. Sobrinho, cunhado, tudo que vocês imaginam são batizados. E os que não são, conhecem a graça. Vamos lá. Sempre na família tem um que não é crente, né? É impossível, acho que todos serem. Terceira pergunta. Há quanto tempo é da CCB? Eu me batizei, gente, faz um ano. Fez um ano em setembro. 16 de setembro, bem no dia que o meu irmão Rafael faz aniversário, eu me batizei. Foi 16 de setembro de 2019... 2018... 16 de setembro de 2018 foi o meu batismo. Então vai fazer dois anos, 16 de setembro desse ano de 2020. Eu me batizei depois que eu casei e o Rick também. Foi assim, deixa eu contar bem rapidinho, tá? Eu e o Rick casamos, eu tinha 17 anos, ele tinha 18. E depois de um ano de casado, quando o Rick completou 19 anos, ele batizou. E daí, depois de dois anos de casado, eu me batizei. Ou seja, o Rick batizou, depois de um ano eu batizei. Tem um intervalo de um ano cada um aí, sabe? Eu vou fazer quatro anos de casado, dia 22... Dia 22 de julho, tá? É muita data, gente, pra guardar. Aniversário do Heitor, aniversário do Rick, aniversário da família, casamento, muita coisa. Vamos lá, quarta pergunta. Já sofreu algum tipo de preconceito por ser YouTube blogueira por ser da CCB? Que eu saiba não, sabe? Que eu saiba, não sei se o povo fala nas costas, sabe? Nossa, falar... Enfim, não sei, gente. Eu não sei se eu sofro algum preconceito por fora. Eu nunca... A minha família me apoia muito, 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 muito. Eles tentam me ajudar com vídeos aqui no canal, pra mim produzir vídeos todos os dias. Minha mãe sempre tenta me ajudar. Meu pai, ele quer que eu dirija o trator, gente. Pra ele filmar, eu dirijo no trator. Mas eu tenho um apoio muito grande na minha família, graças a Deus. Eles assistem todos os meus vídeos. Meu pai assiste todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos. É o primeiro que eu tinha. E do Instagram, eu faço mais parcerias de roupa lá, né? Aqui é mais minha vida. Mas eu nunca sofri preconceito. Graças a Deus, assim, nunca uma pessoa veio falar pra mim, sabe? Mas, não sei. Aí por trás das costas, sempre alguém fala, né? Vamos lá. Quinta pergunta. Conte uma obra que Deus fez na sua vida resumidamente. Tá bom, vamos lá. A obra que eu tenho pra contar pra vocês, na verdade, nem vou contar muito, sabe? Quando eu tinha sete anos de idade, eu fui picada pela aranha marrom. E essa aranha é mortal. Tipo, ela mata mesmo, gente. E eu fiquei sete dias sem ir pro hospital. E eu não morri. Óbvio, eu não morri nem. Mas eu tô, entendeu? Eu não tinha morrido. Enfim. Ó, tem até a marca no meu pescoço. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu tenho marca no meu pescoço. Dá pra ver, galera? Eu tenho umas cicatrizes. Essas foram da aranha marrom que fez o meu pescoço. Eu tinha sete pra oito anos. E foi uma obra de Deus. Literalmente foi uma obra de Deus. Era pra mim ter morrido um copo... Um cobrador... Não, um motorista. Um motorista da joia foi picado pela aranha marrom no mesmo dia que eu, gente. No mesmo dia que eu. E ele foi levar no hospital... Dali uma hora ele morreu. E eu fiquei sete dias sem ir pro hospital. E foi que aconteceu muita coisa. Demorou mais... Acho que um ano pra sarar meu pescoço. Ficou ao vivo. Tem vídeo aqui no canal. Eu contando sobre essa história. Da aranha marrom. Esse livramento de Deus. Então quem quiser ver... Tá aí, tá, gente? No canal. Vamos lá. Próxima pergunta. Fale três hinos que mais gosta. Vou ter que pesquisar os três hinos pra gente. Porque eu não lembro de cabeça. Eu gosto daquele hino da mocidade. Ixi, agora... Pera, gente. Eu vou pesquisar aqui no Google. Porque eu não lembro. Lembrei de um hino que eu gosto, gente. Que eu não sabia o número. Eu vi aqui... Parece que é o 440 no número 5. Eu não sei, gente. Me corrijam. É aquele hino... Debaixo do sol. Tudo é vaidade. E corre a Deus o fuma. Mas mais esse hino. Outro hino que eu gosto muito. É esse daqui. Que eu vou falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu não sei qual o número que tá no naricinho. Que eu gosto muito. Vou mostrar o hino pra vocês que eu gosto. Depois do... É condição de... O meu que é... E a mão do Jesus... É caminhar... Contigo e na mão. Eu tenho choro... Pra me viver... Contigo assim. Bom, esse foi o segundo hino que eu gosto. E o terceiro hino que eu gosto é... Alma que chora. Oh, alma que chora... De grande amargo. Eu amo muito esse hino. Esses dois últimos hinos falam muito com a alma. Na verdade, todos os hinos falam com a alma, né? Mas o segundo que eu mostrei fala... O sofrimento que a alma tem aqui na terra. Porque ele quer o céu e a carne que é a terra. Mas não é isso, sabe? E o segundo também é o sofrimento da alma, né? Oh, alma que chora. Porque, querendo ou não... Os patos do rito. Querendo ou não, a alma chora, né, gente? Porque ela não quer a terra. Ela quer o céu. A carne que é a terra. Enfim. Esses são os três hinos que eu gosto muito. Agora eu vou mostrar pra vocês a próxima pergunta. Que é a número seis, eu acho. Se não me engano. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, gente. Ai, não. Cedei não, menina. Agora é a sete, gente. É a sete. Eu falei errado, tá? Agora, vamos pra pergunta sete. Qual é o culto que mais gosta? Qual é o culto que mais gosta? Culto à noite ou reunião de jovem, ensaio ou reunião de mocidade? Porque o que eu mais gosto, gente, é o culto à noite e ensaio. Mas eu prefiro o culto à noite, eu acho. Eu não gosto muito de reunião... Eu nunca fui de reunião de mocidade. Tipo, se eu fui umas três na minha vida, foi muito. Porque era só eu e a Nair, a gente se sentia muito sozinha. A gente era bem miudinha, sabe? Eu sempre fui muito pequenininha. Eu tenho 1,50... Eu tenho 1,54, gente. Então eu sou muito pequena. Imagina eu com 12 anos. Eu era bem menorzinha. Então, eu era muito pequenininha, miudinha. Tipo, eu não gostava de ficar com vergonha. Depois de reunião de mocidade, é legal você sair com a mocidade, tomar sorvete, sei lá. Eu nunca fiz isso. Tipo, de reunião de mocidade pra casa, entendeu? Só pra mim não era muito legal. E eu me sentia muito sozinha, porque tinha muitas meninas muito bonitas. Eu me sentia muito inferior. Eu não tinha nenhuma amiga. Então, eu ficava meio desprezada, sabe? Então, eu acho que eu fiquei um trauma de reunião de mocidade. E culto de jovem, eu não gostava muito. Por quê? Eu tinha que acordar cedo. Ai, eu odiava acordar cedo. Então, eu prefiro culto à noite, entre eles. Dar um conselho para a mocidade do fundo do seu coração. Essa é a pergunta 8, tá? O conselho que eu dou pra vocês, gente. Escutem o pai de vocês. Primeiro conselho, escutem o pai de vocês. Ele tem experiência. E eu sei que tem muitos que não têm os pais como exemplo. Né? Porque acontece, né? Não é todo mundo que tem uns pais como exemplo. Enfim, não é nesse sentido que eu quero entrar. Mas, respeitar os pais, né? Esse é o ponto principal. E buscar muito a Deus. De verdade. Orem muito a Deus pra aquilo que você quer. Porque a oração tem um poder muito grande. Muito, muito grande. Orem muito a Deus pra aquilo que você quer alcançar. E se você tem uma coisa que te impede de servir a Deus. E você não consegue tirar isso de você. Ore a Deus. Porque tinha muita coisa que... Eu tenho muitas fraquezas, gente. Principalmente vaidade. Cortar o cabelo. Eu parei de cortar no cabelo, né? E às vezes eu olho para os pontos do meu cabelo. Tipo, o meu cabelo ainda parece que tá cortado. Tem muita gente que ainda acha que eu corto o cabelo. Mas eu não corto, gente. Desde o dia que eu me bateria, eu parei de cortar no cabelo. Só que ele demora a assumir aquele efeito de cortado, né? Meu cabelo eu cortei aqui no meio das costas. Ele tá pra baixo da bunda já. Então, ele esqueceu muito. Enfim. Esse é um dos pontos que... Sabe? Eu tenho... É uma fraqueza, sabe, gente? Eu olho para o fundo do meu cabelo. Eu ajoelho. E se você tem aquela vontade de cortar o cabelo, eu venho e ajoelho a Deus. E peço pra ele tirar essa vontade, sabe? Que eu também não peço só pra ele tirar a vontade de cortar o cabelo. Eu peço a Deus pra que ele põe no meu coração um sentimento que eu não me importe mais em cortar cabelo. Que ele tire essa vontade de cortar e que eu ame meu cabelo do jeito que ele tá, despontado mesmo assim, sabe? Então, tudo que vocês quiserem, desde vaidade e maquiagem. A minha vaidade também é maquiagem. Eu tento tirar. Eu tirei muita da minha maquiagem, gente. Eu usava muita maquiagem. Tirei muita coisa. Roupa curta, gente do céu. Eu usava muita roupa curta. Curta mesmo. E eu odiava roupa comprida. Sério, eu odiava roupa comprida. Uma coisa que eu odiava era meu cabelo comprido. Eu não gostava de jeito nenhum do meu cabelo comprido. Eu fui cortar por desobediência dos meus pais, não queria deixar ele cortar. Aí, com 12 anos, eu fui lá e cortei. Eu cortei ele aqui. Ele era pra baixo da bunda, despontado. Era feio, gente, porque eu não cuidava, né? Mas hoje eu tô aprendendo a cuidar pra ele ficar bonito. Enfim. Eu cortei meu cabelo. Então, eu odiava cabelo grande. Eu pedi um trauma de cabelo grande. Então, eu oro muito a Deus pra que eu ame meu cabelo grande, sabe? Eu amo meu cabelo grande agora. Eu não tenho mais aquele trauma, sabe? Mas, ver as pontas despontadas ainda é um problema. Mas, mesmo assim, eu tô orando a Deus pra que um dia ele possa me libertar disso. E maquiagem, gente. Eu usava muita maquiagem. Eu tô me livrando aos poucos. Oro a Deus pra que eu esse meu coração também. E outra coisa é roupa curta. Como que eu fiz pra largar a roupa curta? Não que eu deixei totalmente de usar roupa curta. Eu digo assim, curta, gente. Uns cinco dedos pra cima do joelho. Minha roupa é pra cima do joelho, mas um dedinho só é o dois no máximo. Eu não uso roupa curta, curta. Antes eu usava roupa curta mesmo. E o que eu fiz pra me acostumar a usar roupa mais comprida? Eu comecei a usar em casa. No meu dia a dia. Em casa mesmo, eu comecei a usar roupa comprida. Aí, quando eu saí pra fora, eu não senti vergonha. Porque eu senti às vezes vergonha de usar roupa comprida. Eu confesso pra vocês, sabia? Então, quando eu ia sair na rua, gente. Qualquer coisa. Na cidade. Eu sentia muita vergonha de estar com roupa não comprida. E quando eu comecei, eu falei assim, eu preciso acostumar. Eu preciso dar exemplo agora, né? Enfim, aí eu comecei a usar roupa comprida em casa. A partir do momento que eu começo a usar roupa comprida em casa, eu me acostumei. Quando você se acostuma com alguma coisa, você coloca uma roupa curta, você se sente muito mal. Então, quem tá querendo? Eu não tô falando pras pessoas largarem da roupa curta. Não é isso que eu quero dizer. Eu tô falando que se você quiser largar da roupa curta, comece a fazer igual eu. Comece a usar roupa comprida em casa. Aí, quando você for sair, você vai ver. Quando você colocar uma roupa curta, você vai se sentir mal. Gente, eu preciso de muita roupa curta minha, muita mesmo. Eu tenho alguns vestidinhos de casa que são um pouquinho curtos ainda, porque não tem como de fazer de tudo, senão eu vou ficar sem roupa. Mas, eu tô me acostumando, gente, sério. Eu tô me acostumando mesmo. Eu não consigo usar roupa pra baixo do joelho, porque eu sou baixinha e eu fico um pouco estranha. Confesso pra vocês. Então, eu não quero andar que nem uma jeca, mas eu quero andar como uma serva de Deus. Eu quero andar na rua e as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, essa menina é quente, essa menina é serva de Deus da congregação. Essa menina é da congregação, sabe? Então, é isso que eu quero mostrar pras pessoas. Eu quero ter orgulho de quem eu sou. E é isso, sério. Esse é um dos pontos em que se você quiser tirar qualquer coisa do seu coração, peça a Deus. Peça muito a Deus. Não venha vocês olharem pra mim e falarem assim, ah, Emily faz isso, então eu posso fazer. Não é assim, gente. Eu faço muita coisa que ainda eu tenho que largar de fazer, mas não olhem pra mim se espelhando em mim, achando que isso tá certo, só porque eu faço. Não é assim que funciona, gente. Vocês têm que agradar a Deus, não a turma da terra, entendeu? Sabe, amar a Deus. Pula assim, não, eu preciso honrar a Deus. Isso tá escrito na Bíblia, eu preciso honrar Ele, não o povo aqui na terra. Então, é por isso que vocês têm que fazer as coisas, entendeu? Por Deus, não por ninguém aqui da terra. Porque quando você faz por Deus, sai do coração. Agora, quando você faz por alguém aqui da terra, não sai do coração. E quando é por Deus, Deus liberta completamente. Eu não tô julgando quem corta, ou quem usa maquiagem, ou quem usa roupa curta, nada disso, tá? Quem é da CCB vai entender, quem é da Igreja Congregação Cristã no Brasil vai entender do que eu tô falando, tá bom? Quem não é, é... não sei. Por isso que eu não gosto muito de falar de religião, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem. Eu só tô contando um pouquinho como é minha igreja e eu espero muito que as pessoas que não são entendam. Esmalte eu usava bastante, eu nunca mais usei. Eu sempre tô mostrando pra vocês, eu usando base, mas é aquela base fortificadora, porque minha unha é muito fraca. E eu dei uma crescida, ó, tá vendo? É uma base amarela, inclusive, né? E é bonita. Mas, é... só isso, né? Isso que eu uso nas minhas unhas, eu limpo, lógico, né? Porque a mulher tem... não é porque a mulher não pode usar vaidade que ela tem que ser relaxada. A mulher tem que ser bem cuidadosa, ainda mais pro esposo, né? Se ele é casado. A mulher tem que sempre... É higiene, gente. Questão de se depilar, de usar, cortar a unha. É tudo higiene. Tudo questão de higiene. Mas, enfim, é porque... Essa é o conselho que eu dou pra vocês. Tudo que vocês têm no coração e vocês querem alcançar, ou vocês precisam se libertar de algo, orem a Deus. Orem muito a Deus. É o único que pode resolver isso pra vocês. Essa foi a última tag, que foi a número 8, pra eu dar um conselho pra vocês. Não que eu sou experiente nisso, né? Porque eu também tenho minhas falhas. Tô em busca de imperfeição pra ir no seu último dia. Graças a Deus, tô me indo caminhando. Tô orando muito a Deus pra corrigir minhas falhas. Então, eu não julgo ninguém. E só Deus sabe, né? No que tá no coração de cada um. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Somente Deus, né? E no último dia seremos julgados. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é que, como vocês sabem, todo mundo já sabe, né? Eu sou esposa de cooperador de jovem. Sou esposa de cooperador de jovem. Eu vi que foi levantado pra cooperador. Vai fazer um ano em março, B? Em março. Ele vai fazer um ano. É uma caminhada muito difícil. Muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. É uma responsabilidade muito grande. Imagine eu sendo esposa de cooperador de jovem. Um exemplo que eu tenho que dar pra mocidade. Trabalhando com a internet, expondo a minha vida. É bem complicado. Graças a Deus, eu nunca vi nenhum dos jovens aqui. Eu tenho um carinho muito grande por cada um deles. Eles sempre gostaram de mim pelo que eu vejo. Eles sempre gostaram de mim. Sempre me apoiaram. E eu fico muito feliz. Todos me acompanham. Pro Rick também é bem difícil. Ele nunca teve experiência nenhuma com o ministério. Ele era bem quietinho no banco dele, tocando o sax dele. E foi levantado assim. Foi uma surpresa pra todo mundo. A gente ficou bem chocado numa época. A gente não nos acostumava. Não que a gente se acostumou. A gente tá aprendendo a se acostumar. Pra gente ainda é uma novidade, sabe? E eu não tenho muito o que falar sobre esse ponto. Porque... Ai, como é ser esposa de cooperador de jovens? É o que eu falei, gente. A gente tem que dar muito exemplo e muita responsabilidade, sabe? Ainda mais pro Rick. Porque ele tem que cuidar dos jovens que estão lá dentro. As criancinhas. orientar, ler a palavra, enfim. E eu como esposa, as pessoas querem... Os jovens, né? Acabam levando a gente como exemplo. E a esposa do cooperador faz isso. Eu também posso fazer. E não é bem assim. Mas eu tento... Eu tô tentando. De verdade que eu tô tentando. A hora do Deus é muito, 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 muito mesmo. Pra que ele possa... Me orientar. E me libertar daquilo que é ruim. Sabe? Que pode afetar a minha alma. Enfim. Eu tô orando muito a Deus. Não é fácil. De verdade que não é fácil, gente. E... É isso. Não tem muito o que falar. Nem sei o que eu vou falar. Bom. Esse foi o vídeo, sério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Muita gente vem perguntando sobre isso. Eu evito falar muito do Rick. Aqui em rede social. Eu evito muito mostrar ele também. Sabe? Ele quase não aparece no meu vídeo. Ou ele aparece carpindo. Me ajudando em alguma coisinha. Mas falar mesmo. Dá um de blogueiro. Ele não aparece. E eu acho... Não é que eu acho bom. É o jeito dele. Já é o jeito dele ser tímido e reservado. Então eu respeito isso. E também pelo ministério, né, gente? Quem é da igreja ou quem tem ministério vai entender também. É melhor ser reservado assim. Enfim. É isso, férias. Espero muito que vocês tenham gostado. Só dá um beijo. E me... Que é o meu bechecho. Só dá um beijo. Vem que me dá um beijo. Férias, esse foi o vídeo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau. E tchau. E tchau.